Ok, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Como eu prometi, depois que eu entendesse o jogo, eu ia fazer uma avaliação do Ring Fit Adventure, jogo para o Nintendo Switch. Bom, essa aqui é a peça montada. Você põe o trequinho aqui, o Joy-Con, o controlinho branco, nesse círculo aqui no arco. E põe, deixa eu tirar aqui para mostrar, põe o outro Joy-Con nesse negócio que vai na perna. Então eu vou prender esse treco aqui na minha perna esquerda e vou segurar com as duas mãos o Joy-Con. Então, pera aí que eu estou colocando aqui. Ok, colocado na perna. E agora eu vou segurar esse treco aqui e para selecionar as coisas vocês apertam ele assim. Então vamos lá. Esse é o meu avatário. Eu seguro, da mesma forma que ele está segurando, eu seguro, eu simplesmente corro no lugar. Quando eu estou me exercitando, o cabelo dele pega fogo. E se eu apertar o treco desta forma aqui, ele solta o poderzinho e eu posso mirar para onde eu quiser. Quem está mirando sou eu. Então quando eu paro de correr, o cabelo dele fica normal. Enfim, o jogo começa com esse jogging aqui, essa corridinha de sete minutos. Daí aqui eu posso destruir essas cartas para ganhar moedas. Depois, no final desse percurso, vai ter umas batalhas. Tipo, batalha de RPG, mas de fitness. Já está chegando, ó. Para abrir essas portas, eu tenho que pressionar esse aro. Se eu mirar para baixo e apertar, ele pula e eu tenho que continuar correndo. Enquanto ele está correndo, é porque eu estou correndo também. Subir de nível. Se vocês estão vendo o bichinho correr, é porque eu estou correndo no lugar. Tem que levantar o joelho e tal e correr. Aqui, para subir a escada, tem que levantar mais. O joelho quase que pulando mesmo. Eu estou com um certo suor. Para soltar o treco, aperta o tal do anel aqui, do arco. E, como eu falei para os senhores, tem uma certa resistência. Então, você sente o seu músculo enrijecendo cada vez que aperta. Para pular, aperta a ponta para baixo e pressiona de novo. Para sugar, esses arcos, eu puxo para fora o arco. Então, da mesma forma, vocês podem puxar ele. Ok? Agora eu vou para a segunda fase, onde tem... Então, agora eu vou para a segunda parte, onde eu vou... Daí, pergunta se eu quero checar o meu batimento cardíaco. Eu aperto o dedo aqui, dessa forma. Ok? Não deu certo. Vamos tentar de novo. Acho que eu fiquei mexendo um pouco. 90. 2 minutos, 21 calorias. Uns 540 metros. Agora, a gente vai para a segunda fase, onde tem as batalhinhas. Vocês vão ver que divertido que é. Ok? Bem. Correndo. Correndo no lugar que eu vou poder andar. No outro vídeo, eu falei que o jogo era mundo aberto. Mas, na verdade, não é mundo aberto. São fases. Você pode escolher qual fase quase que é jogar. Para pular, você aperta a ponta para baixo e pressiona. Então, cada vez que ele está pulando, a pressão, o músculo é um negócio maluco. Agora, o primeiro inimigo. Essa é a primeira batalha. Vamos lá. Ok. Para poder enfrentar o inimigo, eu vou fazer agachamento. Basta eu fazer um agachamento, segurar, e ele solta o poder. Solta uma magia. Oh, Deus. Se os senhores não fizerem o exercício, não acontece nada na tela. Não, não, não. Estou exaustado. Opa! Então, se você levantar cedo demais, a magia não completa. Nem sabia. Na primeira vez... Cinco mais. O bicho não morreu ainda. Ah, isso aqui é legal. Aperta CTRL, a barriga vai me atacar. Agora, estou apertando e a pressão, a força que o tal do anel exerce de volta, é um negócio maluco. Você sente todos os músculos do braço se exercitando. É pra você não? Tá muito bom! Bonito crescimento! . . Esse bicho não morreu ainda. Falta 11, meu Deus! . Ah, não. Uh, morreu, graças a Deus. Acho que eu vou parar por aqui. Mas o que eu achei do jogo? Eu achei incrível. Achei simplesmente incrível. Essa peça aqui realmente é um negócio diferenciado. Você não vai conseguir fazer um treinamento desse com tanta facilidade, não. Substituir a academia? Bom, pra quem já gosta de academia, já faz já há muitos anos, não. Mas complementa a academia, como eu disse, uma diversão que você não tá totalmente sedentário. E se tu não tem o hábito da academia, é interessante, é interessante. Pra pessoas mais idosas, tem níveis de dificuldade, dá pra fazer tanto mais puxado quanto mais leve. Tem bem mais pesado do que esse que eu fiz, pros senhores verem. E, como eu disse, é o tipo de coisa que eu não recomendo que ninguém compre se tiver com dinheiro faltando. Mas se tiver com dinheiro sobrando, é realmente uma coisa diferenciada. Nos outros videogames você não vai ter nada parecido com isso. No Xbox, Playstation 4, 5. Não, é realmente algo que é só no Nintendo Switch que você vai ter. Como eu disse, se os fãs estiverem passando apuro, necessidade, nunca e jamais que eu recomendo comprar algo desse tipo. Mas sim, é realmente algo que pode sim ser usado diariamente pra fazer exercício. Provavelmente vai apresentar muito resultado. E é divertidíssimo, divertidíssimo. A ponto de que eu fiz, acho que duas missões inteirinhas e falei, vou voltar do zero e aproveitar e gravar um vídeo. Porque eu aumentei um pouco a dificuldade agora nessa. Senti a diferença da dificuldade. E na minha opinião, é algo que desde que os senhores tenham como comprar sem passar apuro, sem ter que sacrificar nada, eu acho que vale muito a pena o Ring Fit Adventure. A nota que eu dou, eu fiz a resenha do Zelda, dei 10 pro Zelda. Esse, eu vou dar 10 também. É tão incrível quanto um jogo de videogame pode ser. É algo que, pra pessoas que jogam já há muito tempo, já estão meio, já não acham mais graça em nada. É o tipo de coisa super erguente. A nota é 10 sim, obviamente é caríssimo. Não é algo que você pode comprar, blazer, assim, a não ser que você tenha gostado de dinheiro. Mas é incrível, é incrível mesmo. Então, esse é o vídeo e até a próxima.